Vai começar vida animal narrada. Em uma região árida, uma iguana saiu do seu esconderijo para procurar algo para comer. Entre as rochas, dezenas de cobras estão à espreita, famintas por um filhote de Godzilla. E elas já perceberam sua presença. E como se fosse uma corrida para ver quem chega primeiro, todas atacaram. A iguana saiu nas carreiras e foi perseguida. E para piorar, saia a cobra de tudo quanto é canto, e as bichas são rápidas. A iguana foi para as pedras, e a cobra estava na cola. Ela quase conseguiu agarrar no pé, não está sendo fácil para a iguana fugir. Só faltou voar, e a cobra caiu no buraco. Lá em cima estava em segurança, mas ela foi inventar de descer. E a cobra que estava no faro, se aproximou sorrateiramente. Quando olhou para trás já era tarde, em pouco tempo o eninhado estava grande. A iguana foi pega, e nessa hora aí, ninguém era de ninguém, era cobra comendo cobra.